Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa Deixa Jesus que é o rei entrar em seu coração Vida melhor ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer pra você Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa Deixa Jesus que é o rei entrar em seu coração Vida melhor ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer pra você Deus alcançou e modificou toda minha casa Ainda que venha a tempestade, não nos abalará Vida melhor ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer pra você Deus alcançou e modificou toda minha casa Ainda que venha a tempestade, ainda que venha a tempestade, não nos abalará Vida melhor ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer pra você Paz e harmonia ele quer trazer pra você Paz e harmonia ele quer trazer pra você Paz e harmonia ele quer ter, restaurar seu lar Já sim! Paz e harmonia ele quer implementing pra você